Música Olha, essa daqui é uma conhecida nossa aqui, ela mora bem longe aqui do rio Olha a distância que ela vem para lavar a roupa dela no rio E buscar a água dela para o consumo dela de casa Gente, convenhamos que a água do rio não é uma água tratada Então realmente não deve fazer muito bem a saúde, né? Pois é, diz ela que não está podendo nem trabalhar Porque tem que estar buscando água para estar fazendo suas atividades de casa Só tirou daqui para não dar problema para aqui Para dizer que ia levar para mexer Não dá pra ver, né? Muito obrigado Obrigado Obrigado